Oi gente, boa noite, a Malu já está aqui, vou esperar só um pouquinho. Oi Lê, Lucas, Rogério, mais uma live aqui com uma convidada muito especial e também acabamos de saber do falecimento do Paulo José, grande ator brasileiro, então também estamos aqui, vamos continuar falando de teatro e é isso, vamos seguir, mesmo com tantas perdas né, que estamos tendo nos últimos anos. Oi Cacá, Roxo, Eri, Roberto, Jupê, feliz que você está aqui. Gente, vou começar, hoje eu vou conversar com a diretora e atriz Malu Bazan, ela que é uma mulher de teatro, todo mundo, eu estou fazendo as lives há um tempo já e todo mundo falou, você precisa chamar Malu, você precisa conversar com uma mulher de teatro e eu conheci a Malu já do Tapa, dos grupos de estudos do Tapa e eu fiquei com isso na cabeça, falei preciso chamar Malu quanto antes e aí deu certo de ser agora, então estou muito animada com essa conversa e acho que vai ser muito importante ter esse registro e a fala dela aqui no Infoteatro. então vou chamar ela aqui, enviar a solicitação, pronto. Olá! Ei! Tudo bem? Tudo, estão me ouvindo? Estou. Você está me ouvindo também? Estou, estou te ouvindo bem. Malu, muito, 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 a última vez que a gente se viu foi no começo de 2020, quando estava tendo Brincando com Fogo, lá na Aliança, é, e aí vocês estavam ensaiando lá, né? Eu lembro, eu lembro de encontrar com vocês, a gente estava na salinha lá em cima. É, exato. A gente estava para estrear, né, assim, quando começou a pandemia, eu estava com o pessoal da PANI, né, o Petrinho, Oswaldinho. Oswaldinho! Malu, e eu comentei, né, que a gente se conheceu nos grupos de estudos do TAPA, você dava aula junto com a Clara, e eu lembro de ficar muito impressionada com a sua precisão, sabe, assim, eu lembro, eu não lembro se você lembra, eu fiz aquela cena do Wisniec com o cigarro, né, que era o Corredor, e eu, e você era tão precisa nas suas colocações, que eu lembro de ficar com as imagens e falar, meu Deus, nossa, que máximo, sabe? Então, enfim, estou muito feliz de ter você aqui, e estou animada para a nossa conversa, queria que você começasse falando como iniciou o seu processo no teatro, e como você se tornou diretora, né, como foi esse caminho da atriz para a direção, como foi tudo isso? — Eita, é muita coisa, né? — É! — Hoje, só com o seu convite, na cabeça fica passando um filminho, né, um pouco, né, falar do nosso ofício, falar do momento que a gente está, falar, né, assim, então, tudo se mistura do processo que eu estou agora, né? — Uhum. — E aí, quando você me fez essa provocação, né, de conversar hoje um pouco sobre a trajetória como um todo, não tem como não passar esse grande filme, assim, né, e, bom, não sei, eu comecei muito novinha, né, no teatro, eu comecei a fazer o teatro de escola, como muitos, né, e eu lembro que eu chegava, às vezes, muito chateada da escola, e eu ficava porque eu chegava muito, assim, por que que falava que as pessoas não levavam aquilo a sério? Por que que aquilo não era muito, né, tipo, eu queria um comprometimento daquelas pessoinhas ao meu redor, e minha mãe um dia virou para mim e falou, será que não é você? Será que não é você que está fora dessa medida? — Com a sabedoria de uma mãe, e eu comecei já muito nova, ainda terminando, né, minha formação escolar, a fazer profissionalizante de teatro. Eu fui para o Tuca, para a PUC, e a partir daí nunca mais saí, né? — E isso foi seu, assim, não tinha ninguém na sua família? — Não. — Isso é muito impressionante, né, quando, sei lá, tem uma coisa que, sei lá, é uma vocação, não sei. — Eu acho que também tem uma coisa muito saudável, e eu acho, né, que falar de cultura, falar de educação, falar de teatro passa por aí, porque, assim, eu venho de uma família que tinha muito apoio para nos descobrirmos como indivíduos, assim. Tanto que os quatro filhos aí, você não tinha uma pressão para serem advogados, serem médicos, serem, né, tem uma artista, uma pessoa que tem uma vocação para mãe, que me transformou em tia, que é uma das grandes facetas da Malu também, assim, que eu amo muito, né, tem um cientista molecular, tem um publicitário, né, tipo, essa variedade. — Né, então eu acho que tem esse lugar, e te respondendo um pouquinho desse lugar de descobrir a direção também, né, assim, eu entrei muito nova no Tapa, fazendo grupos de estudo, como você, como eu brinco, mentindo idade para o Brian, né, não contando que eu era tão nova quanto eu era, e lá dentro também acho que tem a ver com essa questão da educação, né, com muita autonomia, né, para se pensar artista, né, para se pensar criador de cena. Eu acho que desde o Tapa eu já tive esse espaço, tanto que a minha primeira direção ainda foi dentro do Tapa, né. Então, assim, devo muito ao Tolentino nesse lugar de abraçar, né, esse espaço, ele foi muito importante na minha primeira direção, mas com muito respeito, né, de não ser de uma... de uma interferência, assim, de um suporte, né, tô aqui, né. E eu tinha muito receio, como muita gente, de migrar para a direção, parar de atuar, né, esse lugar, e eu me descubro na direção, falo que um dos maiores elogios da minha primeira peça foi quando um ator amigo foi assistir e falou, eu te vejo em cena. Nossa, eu também vejo a sua direção. E eu falei, é isso, eu me sinto em cena. Hoje eu me sinto em cena com qualquer ator com quem eu tô trabalhando, né, gosto muito desse lugar da direção e também depois aí, já entrando em outros momentos da minha vida, eu vou para Recife, tenho mil descobertas também, eu acho que eu volto entendendo mais esse lugar da Malu, artista, que essas definições entre atuação, direção, cenografia, artista plástica, né, e por aí vai, vão se misturando, né, são formas de expressão, assim, então hoje, para mim, é muito confortável, né, é isso, eu sou uma pessoa de teatro, né. Qual papel, depende, eu posso ser contra a regra e fiz isso muito feliz também na minha vida, assim, né, então é isso, acho que, né, eu preciso é desse lugar, do palco como casa, né. Nossa, isso é muito interessante porque, de alguma forma, a gente busca, né, esses rótulos, ah, o que eu sou, né, eu sou atriz, eu sou, eu trabalho com iluminação e muitas vezes, eu até discuti isso aqui com Ariel, quando eu fiz a live com ele, né, pra quem não sabe, é o produtor do Tapa, hoje em dia, e a gente discutiu sobre isso, né, será que é interessante a gente ter, né, esse rótulo, sou isso no teatro, será que isso, porque muitas vezes as pessoas falam que isso é profissionalizar, né, o teatro, ou será que não, será que pode ser um pouco mais maleável, né, assim, esse lugar um pouco de não precisar nomear exatamente, né, acho que talvez vá mais por aí, né. É, eu não sei, assim, eu sinto que é uma, isso não é só no teatro, né, sim, eu acho que essa questão dos rótulos, dos nomes, das etiquetas, né, transcende o teatro, né, mas eu acho que hoje, eu falo, o fazer teatro não é só a minha profissão, né, não é, e eu gosto muito da coisa de pensar que é um ofício, mas eu acho que é um jeito de estar no mundo, né, assim, eu vou ao mercado, eu sou uma pessoa de teatro, né, assim, é a minha forma de me relacionar com a política, com a cidade, com o momento pandêmico que estamos, né, assim, como é que eu me relaciono com isso, e isso te dá uma liberdade, né, assim, também, porque é isso, em que lugar, hoje eu vejo uma peça e falo, essa eu preciso passar pelo meu corpo, essa eu preciso de outros para construir, né, agora eu tenho uma pesquisa, por exemplo, com fotografia, e eu falo, era uma história que eu queria contar, e que o meu primeiro impeto era pôr em cena, né, no teatro, dirigir uma peça sobre aquilo, e daqui a pouco eu percebi que, não, peraí, precisava passar pelo meu corpo, e daqui a pouco essa narrativa pode ser por imagem, e daqui a pouco, né, assim, como é que eu, como artista, trago questões que dizem, e que aí essa forma conteúdo, né, vira, como eu falo, uma ética estética, dependendo daquele momento que eu tô, e do que eu quero falar, né, material em si. Nossa, é, só uma pergunta, você acha que isso, esse saber, assim, por onde passa, né, essa obra, por onde passa essa peça em mim, você acha que isso dá pra desenvolver, tipo, com a maturidade, assim, é, porque muitas pessoas falam, né, ah, você tem que, no teatro, saiba sobre o que você quer falar, e aí muitas vezes eu fico, meu Deus, mas eu não sei, sabe, eu não sei, assim, o que que eu quero falar, tipo, o que, que peça eu preciso fazer pra falar o que eu quero falar, mas, entende, será que, como descobrir isso? É, tem uma coisa, o próprio Brian falava isso, que é descobrir, né, que pedaço te cabe nesse latifúndio, né? É, é, exatamente. Tem uma, tem uma coisa que eu acho que, assim, a gente pode vir desde o pequenininho, né, que, que é uma provocação pra artistas, né, que eu acho que, que o infoteatro tem isso também, né, pra quem tá chegando, que é essa coisa de, ai, o papel que me cabe, né, e que, eu acho que é, é a pontinha do iceberg, assim, né, é olhar pra isso, mas é, é, é muito além, né, eu acho que a gente vai descobrindo formas de expressão, assim, eu sou muito ligada às artes plásticas e eu falo, é isso, que material, né, é com argila, é com a tinta, né, é com, com pastel, como é que eu vou descobrindo como falar e o quê? E eu acho que, antes de tudo, outra vez eu tava falando, isso sai pro teatro clássico, pro teatro contemporâneo, né, eu venho de uma pesquisa de, de criações de solos, né, também, de incentivar esse, esse trabalho, é, nada pode não passar pelo, por mim, né, então eu falo, seja um teatro clássico, eu tava conversando com um ator de Recife mais velho, eu falei, não me interessa o Tio Vânia do Tcheco, me interessa o Tio Vânia seu, né, assim, que, assim, no encontro com aquele ator, né, assim, então eu acho que isso é um lugar aonde, isso não quer dizer ter que fazer um teatro que, que, que conte a minha própria biografia, mas passa, passa pela minha tessitura e eu acho que vem de uma das provocações que você me fez também, que é, ah, falam tanto de você num lugar do teatro feminino, da pesquisa, e eu falo, se eu sou uma diretora mulher, não tem como passar, isso não tá em cena, né, se passa pelo meu filtro, eu, eu, eu sou totalmente de, de formação técnica, experiencial, né, não, não da academia, eu falo, se alguém me pergunta sobre interpretação, eu falo assim, a minha teoria sobre interpretação é o filtro de café, né, tem que jogar o texto por aqui, passa por mim, sai o resíduo daquilo, né, assim, é, é um pouco isso, e seja na direção, seja onde for, assim, né, quando você tá se questionando, é aonde pulsa, onde vibra, onde é honesto, onde tem encontro, isso acontece sempre, talvez uma, uma coisa que eu possa te dizer, assim, não tem aquela coisa que você escuta uma música e parece que tá falando da sua vida? Eu vou numa exposição e tem um quadro que te toca, né, tem um livro e, provavelmente, se você ler dez anos depois, o livro diz outra coisa, porque é o seu encontro com aquilo, né, então eu acho que quando você procura o seu teatro, é procurar esses ecos, né, procurar nessas narrativas como é que eu coloco coisas muito honestamente, né, eu acho que é isso. Nossa, e pra isso precisa de tempo, né, parece assim, precisa de paciência, sabe? Tudo precisa de tempo. É. A nossa profissão tem uma das poucas vantagens diferentes do esporte, né, que envelhecer é bom. É, exato. Né, assim, faz parte da nossa estrutura, né, assim, cada ruguinha, né, a gente tava falando da Pani, são seis atores em cena e eu tenho de 30 a 83, né, anos de idade em cena. E a gente foi fazer fotos muito fechadinhas, né, então não tinha muito. E aí era muito maluco falar como era mais potente o ator mais velho porque tá impresso nele, sabe? É antes do texto, é antes da cena, tá aqui, tá na ruga, que ainda bem estão chegando, né, e nos cabelos brancos, assim, faz parte, a gente tem mais material de trabalho com o tempo, né? Além de que o teatro também é, né, uma coisa de tempo, de ensaio, de elaboração, que estreia e também continua se processando, né, um cozimento que precisa de tempo. E acho que também essa questão, né, essa angústia, às vezes, que eu tenho o que eu quero falar, eu acho que ao longo dos anos eu vou me conhecendo, né, conhecendo o meu material, o meu corpo, aonde eu posso caminhar, aonde eu quero, né, caminhar. Então, acho que é isso, tem que ter muita, sabe? Tem a ver com escuta, né? Tem a ver mais do que, às vezes, tem muito discurso. Sim, sim. Isso não é o que eu quero falar, né, assim, a questão é como é que eu escuto, como é que eu me relaciono, o teatro tem a ver com o entre, né? O teatro é no encontro, que é uma coisa que agora, né, em pandemia, a gente tá tentando entender com esses meios virtuais. Por exemplo, agora, como é que eu me encontro com a Natália, né, sem sair da minha casa, como é que isso me afeta, né? Então, tem mais a ver com isso do que, às vezes, é perigosa essa frase aqui, que eu quero falar, parece que eu fico falando sem esperar o diálogo, né, sem esperar retorno, assim. Então, assim, é o que te afeta, o que te toca, né, o que aquilo repercute, né, o que gera movimento. Ô, Malu, e nessa, em todas essas vivências como diretora, teve algum momento que teve, sei lá, algum desafio maior? Como que é também esse encontro com outro ator, né, enquanto diretor e não enquanto parceira de cena? Tem diferença nessa relação? Ai, ai, ai. Eu, particularmente, tenho uma boa vivência nas duas posições de jogo, né? Tanto dirigindo como atuando com os diretores, né? Assim, eu venho de experiências positivas. Mas eu acho que o grande desafio, eu sempre falo que é ser capitão de barco, né? Eu também tenho uma questão com educação, né? Com a formação, assim, é não fugir da responsabilidade de que sim. Pra mim, qualquer coisa, qualquer problema, a resposta é minha. Eu nunca vou dizer, assim, ah, o ator não fez bem. Isso não existe na direção, assim. É agente alguma coisa, né? Nesse sentido. Então, tem uma responsabilidade muito grande. Eu lembro que o Eduardo me perguntou, na primeira vez que eu dirigi, falou assim, e aí, como tá? Eu falei, olha, a parte artística é super divertida. Tô adorando, porque, né, tem isso. Você tem uma autonomia também. Eu com essa coisa das artes visuais, né? Com cenário, com desenho, com espaço. Mas, assim, eu falei, o mais maluco pra mim, a nova descoberta, o grande desafio era a quantidade de administração humana, né? Me dá com medo de todos. Com a ansiedade de todos, não era só a minha. Não era com todos, assim. Eu acho que isso é uma grande coisa, assim, né? E muita gente me pergunta também sobre o fato da direção por ser mulher. Eu acho que eu fui percebendo que, sim, tá no mundo uma discussão, né? Sobre como o nosso corpo é visto. Tava comentando hoje com a amiga, com aquele cartaz do filme do Almodovar, né? Que tava sendo... Falei assim, quando eu vi, eu só achei lindo. Não me passou pela cabeça que aquilo pudesse ser censurável. Eu falei, aquilo é uma demonstração do quanto a gente tem muito pra caminhar, né? Porque um mamilo, um homem e uma mulher tem. Por que que isso gera um incômodo? Por que que meu corpo, por estar naquele espaço, gera um incômodo, né? Assim. Então, eu acho que eu fui percebendo que lugar é esse que, às vezes, as pessoas... Seja por quando eu era mais nova, seja por ser mulher, ficam esperando... Cadê o diretor? E eu falo, tô aqui, tô carregando caixa, né? Cadê o líder, né? As pessoas acham que, né? Não, eu vou puxar com essa alma contra a regra sempre, né? Assim, eu monto cenário, né? Assim, eu não vou sentar de óculos escuros na plateia, né? Então, eu acho que tem um lugar também importante de sendo afirmado e que eu fui descobrindo no meu circular também, né? Quando eu fui pra Argentina, por exemplo, era uma discussão muito grande isso. Ah, era uma das poucas diretoras mulheres naquele festival. Ou a minha iluminadora era a mulher, né? Essa coisa eram quatro mulheres viajando, né? Então, eu acho que passa por tudo isso, assim. Esse lugar de... Importante também, né? De tentar na direção, como também, né? Essa discussão de ser retratada ou retratar, né? Também nas artes visuais, esse corpo da mulher como artista, né? Que retrata também, né? Que narra, né? Nesse lugar. Ô, Malu, e nesse momento em que, de alguma forma, essas pautas na identitária estão ganhando maior visibilidade, ainda bem a questão do feminismo, né? Eu vejo muito a minha geração, assim, muito mais engajada, né? Esse início mais precoce, assim, de pensar sobre essas questões, talvez. Qual que você acha que é a função do teatro neste caso? Tipo, o teatro precisa, de alguma forma, acolher isso? A gente precisa ou não, assim? Porque eu vejo um pouco essa discussão. Ah, tem muitas peças agora pautadas pra isso. Até que ponto isso é bom? O que você acha? Então, peraí, peraí, que são muitos temas. Tá! Vamos tentar, por pedacinho. E vai derivar pra outras coisas, não sei se eu vou acabar te respondendo. Mas, a primeira, acho que sim. Aqui a gente tem um encontro de geração. Você tem o quê? 20 e... Eu tenho 23. Então, temos 20 anos de diferença. Tem quase o dobro da cidade. Tem 43, né? Aqui a gente já vê isso, assim. Eu fui descobrir certas coisas, né? Em relação a essa pauta desse machismo estrutural, de me entender como mulher. Eu falo, né? Que a minha pesquisa hoje vem dos femininos e feminismos que estão em mim mesma, né? Assim, mas é uma coisa que eu fui... Você já chegou com essa pauta mais colocada, de alguma maneira, né? Então, acho que isso é muito claro de perceber. E que acho que é importante. Tem vantagens e desvantagens. Às vezes também pode vir só como um discurso. Às vezes, né? Acho que a grande questão é a gente ir realmente experimentando, descobrindo, discutindo. Eu sou a favor da discussão. Eu falo que é uma coisa... Eu sou argentina, né? Que nós discutimos. E aí eu falo... Se eu falar discutir com a Natália, as pessoas acham que eu briguei com a Natália. Não, eu troquei ideias, né? Não é ruim discutir, assim. E aí eu acho que o teatro entra num lugar que é isso, assim, eu... Não é a questão do discurso. Não é a questão do panfleto. A questão é que se eu coloco hoje o meu corpo em cena, isso está ali. Isso está falando. Se eu coloco uma mulher ou um homem pra um certo discurso, isso está falando. Se eu coloco um corpo trans, se eu coloco um corpo negro, se eu não coloco, que é muito... É sério, né? Assim, se eu não o vejo ali, né? Isso é muito sério. Isso narra. Então, assim, eu acho que essa percepção é muito importante. E qualquer teatro, né? Qualquer expressão artística, eu gosto muito, tem mil definições de arte, né? Mas tem uma que eu gosto muito, que é pra deixar de ser só literatura, só teatro, só música, e ser arte, tem algo que é querer gerar novos mundos. Ter essa provocação geradora, né? Um inconformismo, de alguma maneira. Então, eu acho que o teatro hoje, pra ter esse motor, não pode ignorar o seu momento político, o seu momento histórico, o seu momento social, né? E todas essas pautas, não acho que seja a melhor palavra, como você falou, assim, eu acho que são coisas que estão latentes, gritando, né? Sim. Então, é isso. Talvez, de repente, eu não reparasse. E é muito importante eu reparar, né? Que faz diferença, sim, né? Que eu tenho que me ocupar disto. Eu acho que é isso, né? Tem uma questão de que o teatro não pode ignorar. Do mesmo jeito que agora, né? A gente não pode ignorar o que estamos vivendo. As pessoas me perguntam sobre esse teatro virtual. Vai ficar? Vai ficar o nome? Eu falo, gente, o que mais me interessa disso é muito menos o vídeo, né? O formato. Porque o formato vai se alterando, mas é a resistência. É muito bonito o que aconteceu. De que se me perguntassem um ano e meio atrás, eu que sou absolutamente analógica, né? Eu achei que eu ia parar de fazer. E eu trabalhei muito esse um ano e meio. Eu acho que tem algo que disseram, assim, pode ser o que for que a gente vai continuar. Somos baratinhas, vamos resistir. Pode vir aí, bomba atômica, o que for. É esse lugar que eu acho que é o mais importante de tudo isso, assim, né? E eu sinto muito também que, com a pandemia e tudo mais, não sei se o teatro, né? As artes no geral vieram... Esse assunto veio também para plataformas como o Instagram, por exemplo. Sei lá, muitas pessoas nessa questão de lives e conversas. Mas muitas pessoas falando sobre isso, né? Eu vi... Sei lá, acho que eu jamais imaginaria. Se alguém me perguntasse também, ah, eu não acharia que isso ganharia essa força também por meio, enfim, das redes sociais, sabe? Que acho que é uma coisa que, de alguma forma, espero que continue aí essa troca maior. Como tudo, né? A questão é como a gente utiliza, né? Assim, é uma potência qualquer descoberta tecnológica, né? Assim, é isso. A radioatividade pode ajudar na medicina ou pode gerar uma bomba, né? A internet é a mesma coisa, assim. Eu tenho tido a possibilidade de trânsito, de encontros, né? Com a internet, que é maravilhosa. E ela já estava lá antes da pandemia, mas, de repente, será que eu pensaria nisso, né? Eu estou fazendo um trabalho com Recife. Eu estou fazendo um trabalho que eu fui para lá, eu morei lá. Mas agora eu posso manter isso. Ou essa coisa com a América Latina, ou a descoberta, ou talvez amplificar uma voz, né? Que a internet pode ter. Então, assim, eu acho que tem como a gente vai se relacionando com todos esses meios, né? Eu acho que nunca substitui, e é isso, né? Você só de pensar numa sala de ensaio, meu corpo treme, assim, né? Tipo, de necessidade, né? De encontro presencial. Mas, assim, quem sabe a gente não abandone quem não estiver tão do lado, né? Ou o trânsito, às vezes, entre artistas que... É isso, São Paulo, por exemplo, é muito grande. Às vezes, eu não circulo na dança, não circulo, né? No circo, não circulo, né? Assim, em regiões da cidade, né? E que aqui encurtou. Então, assim, espero que a gente, quando saia disto, não abandone, né? Não solte a mão, né? Nesse sentido, uns dos outros, de dizer, não estamos todos na minha vizinhança, né? Meu amor. Então, acho que isso pode ser muito... Gerar muita potência, assim, você falou do Wisniak. Uma das coisas que eu adorei, quando ele veio pro Brasil falar, a gente tava numa sala de teatro, e ele falou assim, sabe o que? Que aí tem um germe de revolução, né? Porque, assim, já é revolucionário você sair, desligar a TV e vir pra um teatro. Ou desligar a TV e ler um livro, né? Só que se você vai ler um livro, você tá sozinho. Se aquilo te toca, te move, te comove, você tá sozinho. Se num teatro, daqueles 200 que estiverem assistindo, ou 50, né? Dois, três se tocarem, se comoverem, né? Se colocarem em movimento, já é um germe de revolução. E eu acho que é essa a questão, né? Então, mesmo com a distância, o que me pega é menos a questão estética e mais o lugar onde a gente percebe a potência que tem no encontro. Seja virtual, seja real, né? Se sou eu, mas você, mais você, já é mais potente do que eu sozinha. É verdade. E, Malu, falando um pouco mais dos seus projetos, eu sempre faço uma pesquisa, né? Vou, enfim, tentar achar o material de quem eu vou conversar. E eu vi esse projeto, ideia cena, queria que você falasse um pouco o que é isso. Porque eu achei, eu não conhecia antes e eu achei, sei lá, muito... Eu vi algumas imagens, algumas coisas e queria que você falasse um pouco. Eu ia falar, você pesquisando sobre o que eu tô fazendo, tô fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, misturado, que eu vou tentando organizar junto com você, assim. O Da Ideia Cena Vem é um projeto. Eu sempre tive essa questão, né? Com formação, com grupos de estudo. É o lugar que eu acredito como formação de ator, assim. Eu acho que a gente precisa de se encontrar pra trabalhar, né? Eu acho que essa é a maior formação pra artista. E aí vem de dois grandes motores, assim. Quando eu fui pra Recife, eu já em São Paulo, antes de ir pra Recife, tava construindo um trabalho com a Nicole Cordery, né? Em construção coletiva, no desejo mais do que isso, que peça, que personagem, era queremos fazer algo juntas. Né? E aí isso gera um outro tipo de motor pro trabalho, né? E isso começou a se construir. Fui morar em Recife e encontro uma atriz, Ilda Torres, que tinha vontade de pôr uma história em cena sobre uma mulher, né? A Soledad Barrett, que é uma militante que morreu na ditadura aqui no Brasil, mas que vem de brigas, né? Ela nasceu no Paraguai, passou pelo Uruguai, fez treinamento em Cuba. E aí eu descubro de novo essa potência, que a questão era o meu encontro com a Ilda, né? Uma atriz de São Paulo, uma atriz de Recife, e com a Soledad, que era uma mulher que me pedia respeito num momento que tava em 2014, com as pessoas dizendo volta a golpe militar. Né? Então, era aquele encontro à potência do trabalho, e é um trabalho que existe até hoje, que foi pra esses países todos, assim, né? Num desses países que eu vou com Soledad, eu vou pra Cuba e conheço a Faculdade de Artes de Cuba. Na hora que eu entro lá, eu começo a chorar, e o reitor me pergunta por que eu tô tão comovida. E ele tinha acabado de me contar que era o segundo maior investimento por aluno financeiro, era em artes. O primeiro era na medicina, o segundo era em artes. E eu vinha disso, da nossa eleição aqui, e dizia assim, isso muda tudo, eu me comovo agora, assim, né? Isso muda tudo. E uma das grandes coisas nessa faculdade é que era a de artes visuais. 90% do trabalho dos alunos acontecia em umas colmeias. São os prédios. Tudo sempre muito circular pra causar o encontro. E era... Cada um tava trabalhando o seu material, o seu quadro, estéticas muito diferentes, mas no mesmo ateliê. E era isso que era a escola. E eu falei, é isso. Eu posso estar construindo o meu trabalho, mas eu preciso do outro do lado. Pra gerar esse material. E eu tinha isso, né? Como fazer se o teatro... Eu preciso de uma estrutura, eu preciso do outro. Senta aí, me assiste. Como é que eu faço pra pintar quadro todo dia? Como é que eu faço pra fazer meu ofício todo dia? E a ideia cena vem desse lugar. Como incentivar tantos trabalhos que eu conhecia de artistas, todos que têm essas vozes, essas necessidades de pôr algo em cena, e simplesmente juntar por três meses no encontro de trabalho. Então, por isso que eu chamo de território, por isso que eu chamo de solo. Porque solo como terra. E não como monólogo. Pode não ser um monólogo. Né? E é isso. Não tô dizendo que você não vai ter uma direção, uma dramaturgia, mas eu me enxergo produtor de dramaturgia cênica. Então, esse incentivo de juntar artistas pra que eu saia da sala, daquele papel que eu vou guardando, daquela ideia que eu tenho vontade de fazer. Por isso que eu chamo da ideia cena. E como é que eu torno tridimensional e começo a criar objetos e ficar cênico e daqui a pouco não posso mais guardar na gaveta. Então, essa incubadora, assim, de alguma maneira, desses materiais. Então, daí que vem esses territórios que eu proponho. São três meses e que eu tenho vontade de sempre propor na vida, nos lugares que eu for. Me traz aí seus materiais. Eu falo que tem uma parte que sou eu que vou conduzindo, mas tem uma parte que eu não encontro com o outro. Não é a Malu que ensinar ou dirigir nada, né? É simplesmente fomentar isso, né? Fazer com que você não possa guardar mais o seu trabalhinho. Ele vai virando uma mala. Ele vai virando. Eu falo que as pessoas iam chegando. Primeiro, assim, o que eu estou fazendo aqui, não sei o que. Daqui a pouco, as pessoas vinham com mala de rodinha para a sala de ensaio. E é isso. Aí vai virando um trambolho na sua sala. Você vai ter que fazer essa porra. Então, é um pouco isso que eu dei a cena. É um levantamento de inquietações para que você não possa mais deixar de fazer. Nossa, Malu, eu acho lindo isso do seu trabalho. que eu acho que é muito inspirador para mim. Eu sou muito cabeção, assim, muito racional. Gosto de, sabe, ter tudo planejado e tudo mais. E eu acho que... Enfim, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas pelo que eu vejo, o seu trabalho é muito mais... Ele acontece naturalmente, no sentido desse orgânico, assim, não sei, dessa pesquisa... Não sei isso que você falou, né? Não é você... Você espera o outro para ver o que aquilo vai gerar, aquele encontro, né? Não é algo premeditado, não sei. Eu estou tentando fazer essa ligação com a minha cabeça, porque eu sou bem cabeçuda também, né? Você jura? Mas... Nossa, Malu... Do ler, do entender, do... Tem! Mas... Tem um lado meu, que eu falo que é um bicho, e que eu falo assim... O Darinha, outra vez, estava falando sobre isso. Falam, ah, dizem que eu estou sempre, né? Na hora certa, falando assim... Meu estômago me guia. Dá uma coisinha na boca do estômago, sabe? Eu acho que tem a ver com isso. Acho que a criação tem que passar pelo seu corpo. E a cabeça faz parte. Por isso que eu falo que estou perseguindo essa coisa. Eu não acho que é não pensar. A gente pensa em cena. Mas eu penso com o meu inteiro, né? Com o meu todo. E a grande questão não é pensar ou não pensar. É que toda vez... Aqui está o Rogério, está o Heitor, atores que trabalham comigo, que eu falo assim... A pessoa me fala algo, eu falo assim... Tá bom, faz aí. Assim, tem que fazer, tem que pôr... Teatro não se pensa. Teatro se faz. Né? Teatro se experimenta. Né? Assim, assim... Então, é isso. Não é que é ruim. Mas eu tenho que... Eu tenho que colocar no meu corpo, né? Sim. Ele é tão muscular quanto, né? É uma outra musculatura. Não é o bailarino. Não é, né? O atleta. Mas existe uma musculatura do ator. Vocal, física. Que a gente tem que estar o tempo todo se colocando nesse trabalho. Tem que ter muito abdômen, como diz Denise Weimber, né? Assim, tem... É muscular também, né? Assim, eu acho que é isso. Não adianta... Eu sempre desconfio. E dirigindo eu tive mais clareza disso. Vá pelas perguntas. Quem trabalhou comigo sabe. Eu vou te dar muito mais problemas do que respostas. Porque é o jeito que eu também crio comigo mesma. Eu vou pra uma sala de ensaio. Termino o ensaio e digo assim... O que é alguma coisa? Que cor tem sei lá o quê? Assim, não é pelas respostas. Se eu já sei, não tem por que ensaiar, né? Então, é no experimento. Sim. E eu acho que isso que eu falei também. É de novo, de alguma forma, compartimentando as coisas, né? Ah, o corpo. Ou eu penso demais. E não nessa questão circular. Que justamente que você estava falando. Desse todo, né? Enfim, dessa harmonia. Eu acho que esse é o grande questionamento. Se você pensasse quando você falou de falta de política. Assim, pra mim, o que não faz sentido hoje. E eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. É o binarismo, né? Assim, seja em gênero. Seja em estética. Seja, né? Nisso, meu corpo, cabeça. Então, assim. Tem um lugar que a gente tem que quebrar. Isso a gente tem que perseguir. Não tem certo, errado, bom e mal, né? Assim, tem um lugar que é... Que é no... E eu acho nisso, no teatro. Eu tô muito sempre pensando nisso. Não é à toa. É no que tá entre eu e Natália, né? Tipo, é algo no meio desse caminho. Não é novo ou velho. Não é assim. Então, eu acho que é esse lugar que me instiga a pensar o mundo. Esse novo mundo que eu falo, né? Como artista, se eu pensar no novo mundo, eu quero um mundo um pouco menos binário. Sim. Ai, travou um pouquinho. Você tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Tá travado. Ô, Malu, e nesse futuro, né? Nesses próximos tempos aí que estão por vir, você... O que que você acha que você vai levar dessa experiência que a gente viveu? E o que você espera, de alguma forma, realizar? Assim, você tá... É o que você falou, né? Você trabalhou muito na pandemia e eu acompanhei isso. Vi o número de projetos que você fez e essas imersões. E eu vejo seu Instagram. Essas fotos lindas que você sempre coloca. E eu acho, enfim, admirável mesmo. Tem alguma coisa que só dá pra fazer daqui pra frente, entendeu? Assim, nesse momento presencial que está por vir. Não sei. Uma vez uma amiga falou pra mim, eu tava nesse movimento... Acho que eu voltei de Recife e tava ainda lá, morando lá, mas eu vim pra um trabalho, alguma coisa. E ela falou pra mim, aí, onde você tá agora? Como andam as suas rodinhas nos pés? E eu acho que isso é o que mais, assim, tipo, isso eu não consigo... Eu tenho tentado, né? Circular sem sair de casa. Mas, assim, eu anseio pela minha mochila nas costas, assim. Tem coisas que a gente só descobre quando eu saio do meu lugar. E eu falo, não é porque Recife ou Argentina, né? Ou Cuba são lugares onde... Ah, ali é melhor. É porque o fato de eu me afastar e voltar, o ir e voltar, esse artista que tem que ser... A gente tem que sair do lugar pra enxergar com uma outra clareza, né? Assim, a gente tem que pôr em xeque os nossos discursos. E essas certezas, né? Esse é o movimento. Então, assim, isso eu sinto falta. Tenho tentado fazer, né? Nesse virtual, assim. Como é que eu... Porque também é um deslocamento pra mim, né? Lidar com o computador é um deslocamento. Eu sou uma pessoa que, hoje, se o computador não liga, faz... Ah, que desespero! E eu jamais pensaria sobre o tema, assim, sabe? Antigamente. Então, é um deslocamento, mas sinto muita falta e muita falta disso, do cheiro do outro, né? Do suor. Eu nunca senti tanta falta dos perdigotos de outro ator, assim, né? Então, tem algo que acontece nisso, nesses deslocamentos, do encontro, no suor, né? Que isso eu sinto muita falta. Mas acho que a gente tem conseguido isso, assim, também. Eu vou levar... Eu acho que só com o tempo eu vou entender, né? O que é esse processo todo. Mas eu vou levar os grandes motores que me fizeram passar até pelo desafio pânico que eu tenho de ligar uma live, assim. Né? Eu fiz Facebook pra me comunicar com pessoas quando eu quis ir pra Recife, né? É isso. Eu fiz Instagram depois da minha mãe, sabe? Eu sou uma pessoa bem lentinha nisso. Mas é que o motor era importante. Esse motor, eu acho que independe do que aconteça, é o que eu vou levar, assim, né? E tentar entender que isso é uma... Que pode ser uma soma das coisas que eu vivi. Por exemplo, o processo da pânica que a gente tava. Ele nunca vai ser... Mesmo que eu só estreie no palco, agora a gente tá pensando em filmar isso. Ele é absolutamente alterado por um ano e meio de convivência dessa maneira, né? Assim, o encontro com todo este momento político. Acho que como pessoa eu saio muito transformada, né? Assim, essa mulher que diz... Tá, mesmo em casa, como é que eu vou gerar material cênico? Eu que vinha disso, dos laboratórios, dos encontros. É na foto? É na foto. É por videochamada? É por videochamada, né? É em escrever que eu tenho pânico? Vou escrever, sabe? Assim, eu acho que é isso que eu saio muito mexida. Sim. É, vamos ver o que está por vir, né? Também ficar... Sempre quando eu faço essa pergunta, eu mesmo penso, tipo, meu Deus, mas sei lá, não tem como saber, né? Acho que... Eu acho que é um exercício também de não ficar projetando, né? Ah, quando é voltar, quando isso, quando aquilo, o que hoje temos, né? Então, trabalhar com esse presente, né? Cada vez mais. E, Malu, eu não ia te fazer... Eu até tinha arriscado aqui essa pergunta que estava no meu roteiro, mas eu acho que eu não posso deixar de fazer pra você, que é uma pergunta que eu, vira e mexe, eu trago aqui como discussão, que é se o teatro no Brasil é mais frágil que em outros lugares do mundo, né? Então, como você tem essa ligação com a Argentina e tudo mais, eu acho que é fundamental que eu traga pra essa discussão aqui com você. Até porque, por exemplo, vamos falar da Argentina. Eu, recentemente, em 2019, fui pra Argentina e fiquei lá, fui sozinha, assisti muitas peças. E aí, eu voltei, de alguma forma, com um preconceito de que, nossa, como o teatro na Argentina é mais articulado, como tá mais lotado, como aquilo, sabe? Eu voltei com isso e eu levei isso muito como verdade pra mim. E aí, aqui nas lives do Infoteatro, que eu comecei a repensar essa questão, sabe? Que pra mim já era uma verdade. Nossa, como o teatro no Brasil está falido. E aí, aqui, perguntando isso pra muitas pessoas, as pessoas, imagina. Enfim, tive diversas opiniões e queria muito saber a sua. Como você vê esse momento do Brasil com o teatro? Ó, primeira coisa, né? Quando você me trouxe esse questionamento, que é uma pergunta complexa, né? O teatro no Brasil não pode ser jeito nenhum, considerado frágil, ruim, nada. Ruim é nosso presidente, ruim é nossa forma de gerir politicamente o nosso país, assim, né? Em milhões de questões, assim, na educação, né? Acho que isso pode-se dizer que é ruim, que tem fragilidades, que tem muitos problemas, né? O teatro, eu acho que é de uma potência absurda. Eu acho que o deslocamento, como eu tava te falando, é importante pra gente aprender junto. Por exemplo, a Argentina tem, sim, uma relação que não perdeu com a bilheteria, com o encontro com a plateia, muito importante, né? Por outro lado, a gente tem coisas impressionantes também, né? Que a gente tem pra aprender uns com os outros, né? E também uma coisa que eu aprendi muito nos meus deslocamentos, assim, eu tenho pânico quando me falam, assim, o teatro no Brasil, o teatro na Argentina, eu falo assim, o teatro no Brasil, eu não posso falar. Eu posso te falar um pouco de um pedaço do teatro de São Paulo, eu posso falar um pouquinho do teatro de Recife, eu posso falar um pouquinho do teatro de Buenos Aires e do interior da Argentina que eu fui, que é outra realidade. Eu posso te falar da minha experiência, sobre a minha vivência teatral em todos esses lugares, né? Mas eu acho de uma arrogância alguém que se pretenda dizer, porque o teatro no Brasil, eu falo assim, de que Brasil, de que cidade? Mesmo em São Paulo, você vai dizer que, né? Você tá falando do teatro de Paraisópolis, você tá falando... É o que você tava falando antes disso. Da onde você tá falando, sabe? É assim, agora dizer, de qualquer maneira, e nisso eu me arrisco a falar do teatro do Brasil como algo frágil ou ruim, eu acho um absurdo, assim, né? É de uma potência, de uma beleza, de uma resistência. Falta suporte? Falta. Falta... Isso não quer dizer que não tenha peça ruim. Não tem muitos equívocos por aí, né? Como em tudo. Como em todos os lugares, sim. Como isso, a palavra política foi tão conspurcada que hoje a gente acha uma coisa oforosa, mas a política é bonita, né? Assim, como filosofia, né? Então, assim, falar do teatro do Brasil como algo frágil ou ruim, eu acho uma arrogância, um equívoco, uma ignorância, né? Eu vi muitos teatros no Brasil, em muitos lugares diferentes, que me valem a minha vida naquele momento, assim, né? É isso. Me toca naquele lugar. E eu tento fazer um teatro, né? Que gere esse movimento no outro, né? Se toca aqueles três que o Vizinha que falou já tá valendo, assim. Então, acho que isso não quer dizer não olhar o ser, né? Um lugar condescendente de que fofo. Não tem muitos problemas, tem muitas carências, a gente tá brigando por muitas coisas, a gente tá sendo bombardeado pra que ele, né? Pare, pra que ele, né? Se acomode. E a gente tá mostrando o quanto não. Uhum. Né? Assim. Eu acho que tem coisas melhores e piores em cada lugar, e que a gente pode aprender e trocar uns com os outros, assim. Sim. E como essas generalizações são perigosas, né? Como elas emburrecem, né? A gente e as discussões. Eu fazia sempre uma pergunta aqui que eu perguntava como aproximar os jovens, como aproximar as novas gerações do teatro. E aí eu fiz essa pergunta pro Rafael Gomes, diretor. Aí ele falou que jovens? Que teatro? Assim, de que classe social? De que região? De que teatro você tá falando? E aí eu fiquei... É, realmente. Assim, é cada vez mais tentar parar, sabe? Com essas frases, com essas verdades de alguma forma impostas. E não é falar sobre o seu umbigo. É a mesma coisa que a dramaturgia que eu tava dizendo. Não é você entrar em cena pra falar da sua biografia, no sentido, ó, tô contando meu dilema, meu trauma, mas tem que saber que eu estou em xeque em qualquer discurso, né? Assim, que passa pelo meu filtro. Então, assim, quando você for falar mal de algo, perceba que você está falando de você também. Né? Não é algo que tá lá fora, né? Assim, é que teatro é esse que eu estou falando, que eu estou olhando? Que teatro eu vejo? Né? Que encontro é esse que eu tô querendo com quem? Né? Então, quando eu falo isso, ah, do público, disso, assim, você é público? Que público, né? Assim, que encontro você tá querendo causar? Né? Porque senão a gente sempre joga a responsa lá fora. Né? Exato. E aí, quando eu vejo artistas principalmente falando isso, ah, porque o teatro tá uma desgraça aqui, eu falo, você tá falando de você, então, né? Porque, assim, você não faz teatro? Né? Assim. Então, é esse lugar, assim, né? Importante, eu acho, de se ver parte, né? Partícipe e gerador também. Né? Então, tem o lado bom, que é, eu sou potência, mas eu sou responsável. Né? Sim. Nossa, incrível. Malu, estamos nos nossos minutos finais. Já? Então, eu sei, porque eu vou, a gente vai conversando, e aí, quando eu vejo, eu falo, meu Deus, nove e cinquenta. Eu queria te perguntar se você tem algum livro pra indicar, tanto de teatro, quanto de um tema livre, alguma coisa que você tá lendo agora, não sei. Gente, quando eu vi a live, né, do Dan, semana passada, você tá falando disso, me dá pânico, né? Porque eu sou a louca dos livros. Eu falei, você tem mais vinte minutos pra falar. O que que eu posso falar? Assim, primeiro, que eu não divido, quando você fala assim, eu vi você perguntando isso, um livro de teatro e um, né, um geral. Gente, mas... Ó, dividindo de novo, você fica, né? Pra mim, eu tô falando de teatro, né, assim, na vida. Então, assim, quando eu leio qualquer coisa, não tem como eu não achar que é teatro. Né? Como germe, assim, né? De algo. E aí, eu posso falar de livros que me constituem, assim, né? Tem livros, desde livros clássicos, como, sei lá, a Ana Karenina, né? É um livro que me toca profundamente. Se eu pensar em teatro, tem o Roland Barthes com o Fragmento de Discurso Amoroso, né? É um livro que, pra mim, foi muito importante. Se eu pensar em teatro, especificamente, o que eu poderia dar como dica? Hoje, assim, é... Eu acabei de traduzir dentro do coletivo Labirinto, né? Junto com os atores, nove textos da América Latina. E isso está disponibilizado, esse mês, entrou no ar, dentro do site do coletivo. Ali, eu acho que é uma coisa de teatro, porque todos os textos contemporâneos, cada um de um país, né? E como brasileiro, o texto da Johnny Carlos, que eu tive o privilégio de dirigir uma leitura, assim, ali, eu acho que seria um lugar que eu diria, se você está procurando ler teatro, ali você vai ver um panorama de um teatro contemporâneo que me interessa, assim. E se eu pensar fora do teatro, eu ando muito apaixonada por Maria Judici de Carvalho, minha nova paixão portuguesa, uma senhora que já faleceu, mas que, né, tem a ver com a pesquisa Paula Rego, com outras mulheres. Tem um livro, esqueci até o nome dele, O Parque das Irmãs Magníficas, se eu não me engano, da Camila, que é uma pessoa incrível de Córdoba, que eu li agora, dentro de uma livraria que é maravilhosa, só de livros de mulheres, né? Então, sei lá, tem contos cubanos que me topam profundamente que eu trouxe de lá. Eu tenho, assim, uma vasta, Virginia Woolf, não tem como eu não dizer. As muitas mulheres aí que me circulam, a Esther Lewis, que eu vi que entrou aqui, que é uma autora incrível, pernambucana, né? Que os contos dela são uma coisa inacreditáveis, assim, procurem, batam, né? Ana Zepa, poeta, amiga, assim, eu ando nesse movimento também de ler mulheres, né? Nesse movimento político importante. Então, assim, é isso. Nossa, eu fiz uma live com o Pedro Pacífico, que tem um Instagram, chama Bookster, né? De livros e tal. E ele me perguntou, ah, que autoras você teria pra me indicar? E eu fiquei assim, é... Nossa, eu... E depois, de alguma forma, até fui atrás disso pra me informar, porque... É importante, tem que olhar a sua escantezinha, assim, ó, dos livrinhos e falar, quantas tem? É, exatamente. Quantas tem pra eu achar? Sei lá, Gabriela Leite, que é outra pesquisa que eu tô fazendo, que foi a criadora das PUC, brigou pela legalização da prostituição, né? Os livros dela, é isso. Me passam milhões de mulheres, que eu acho que é importante. Tente ler uma mulher, né? Exatamente. Malu, e a pergunta final que eu estou fazendo aqui pra ter esse registro, é, o que que o teatro te ensinou de mais importante? Se você pudesse dizer, assim, alguma coisa, o que que foi pra sua vida? Me ensinou a respirar, sei lá. A minha sensação é que, que é isso que eu falei bem no início, assim, pra mim não é algo fora, né, de mim, assim, como quem tem uma, uma profissão, né, que fecha, fala, ufa, vou pra casa, vida pessoal, assim, é o meu jeito de estar no mundo, é o jeito que eu, que eu lido com, com o momento político que tá acontecendo agora, né, assim, se eu não fizesse teatro, né, e eu acho que eu não deixei de fazer nesse um ano e meio, né, eu não sei respirar, assim, né, então acho que ele me ensinou a, quando a gente vai crescendo, vai descobrindo seu lugar nesse, nesse espaço, né, como é que eu caminho, como é que eu me movo, o teatro é que foi me dando esse, esse, esse jeito de caminhar, Ai, Malu, obrigada, eu, não, obrigada a você, não, juro, eu tô, enfim, tudo que você falou, eu sabia, eu já tinha conversado com algumas pessoas, eu sabia que ia ser importante pra mim, conversar com você, sério, que bom, que bom, eu faço, né, pro Instagram e tudo mais, mas sempre me toca, muito as lives que eu faço, e eu sabia que eu precisava fazer com você, sério, porque eu acho que é isso, que é bom, acho que se a gente consegue fazer isso uns com os outros, já valeu, né, exato, pessoinha, já valeu, que bom, muito feliz, Malu, muito obrigada, de verdade, assim, eu acho que, eu falei, eu, eu, aqui, o Infoteatro tem me ajudado muito, né, a quebrar esses, essas ideias pré-constituídas, sabe, essas coisas, essas verdades, então, e você contribuiu muito pra isso, sério, muito, muito, muito obrigada, e espero muito, espero que a próxima conversa seja no Boteco, que sempre rende mais, eu acho que a aula é importante, olha, eu vou comprar, vamos, por favor, eu vou, vamos combinar isso, e é isso, vamos nos ver muito no teatro, né, e nessas passagens de ensaio e tudo mais, fiquei muito feliz mesmo, Muita sorte aí, continue com essas conversas, que eu acho que são geradoras desses encontros, que bom, e obrigada, todo mundo que eu fui vendo assim, falei, ai, que vontade de estar com vocês, o meu travou, o meu travou aqui, e aí eu falei, nossa, ninguém tá falando nada e tal, aí depois que eu, depois que você comentou que eu subi, falei, nossa, tinha travado, minha vista não dá pra eu ler as letrinhas, mas quando eu via algo, eu falava assim, oh, é, mas sinto-se todos muito abraçados, sigamos, né, nessa resistência, né, juntas e juntes. Exatamente. Obrigada, e obrigada a todo mundo que estava aqui, amei muito. Beijos, vai ficar registrado aqui, pra quem não acompanhou inteira. Ó o Renato, boteco já. Ai, queremos boteco, Renato. Exato. Beijo, gente. Tchau, beijos. beijos. Lás, minha, eu, 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 Obrigado.